A Siega de Rodhelm Arqueiro, Vanguarda, Combatente e Cavaleiro Eu gosto de arqueiro porque pode atacar de longe, eu acho mais divertido nesse jogo Olha os caras gritando, que da hora Toma, nossa! Ele é um jogo de combate melee, ou seja, você ataca com armas, né? Morri Agora eu sou um arqueiro, agora o bicho vai pegar Eu achei de longe a melhor classe Cara, eu posso acertar lá longe com a arqueira, muito da hora Me protege Tomou! Tomou o papudo! Ai caramba, esse arqueiro é bom, hein? Tomou! Não, deixa eu recarregar as minhas flechas aqui Opa, me protege aí, cara! Uh! What shot, moleque! Meu Deus! Baixa a cabeça aí! Aê, peguei! Ah não, 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 não! Ah não! Ganhamos! Eu já entrei na partida com vitória assim já Da hora, né cara, essa introdução Achei muito louca! Tem coisa boa vindo aí, cara! Tem coisa bacana! Que isso? Olha lá! Caraca! Ah, me matou Ah, mano, matou sozinho Vambora Vou botar aqui uma armadilha Nossa! Vou jogar o barril aqui agora, olha lá! Olha lá, olha lá! Eu jogando o barril Toma! Ah, os caras já estão invadindo aqui, cara Nossa, headshot! Aê, headshot! É muito bom esse jogo! Pô, pior que a munição tá longe, hein! Pintzol! Nossa, headshot! Não, só foco, só foco! Ah, morri! Aê, levantei Pô, cara, não corta meu barato, não! Agonis, a rifle para o T! Pintzol! Pô, cara! Os caras me empurram para a morte, velho! Aí fica difícil, amigo! Toma! Papo frag mesmo Pintzol! 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 Nossa! Nosssssssss! Pintzol! Pintzol! Vou botar aqui, ó! Vá botar aqui, ó! Nossa! Decapitaram, mano. Tomou pra poder. Estamos perdendo, guys. Muito bom jogar com vocês. Ah, não! Já era. Já era. Nossa, matei o Goku! Matei o Goku! Nossa, matei o Goku de novo, velho! Boa! Ae, headshot! Ae, foi! Nossa! Cara, headshot! Nossa! Toma! Me ajuda aí, pô! Ae! Pô, guys, me ajuda aí. Vocês estão vendo o arqueiro apanhar, cara. Eu sou indefesa. Derrubado, derrubado. Chegou aqui, é tudo nosso, cara. Derrubado. Ganhamos, pô! Ganhamos! É legal que ele é tipo um overwatch medieval, né? Você vai andando, você vai tendo diferentes objetivos. Não é só levar uma carga, não é só você matar os caras. Achei muito bom. Achei muito bom. Eu não acho prática essa câmera em terceira pessoa. Eu prefiro primeira. Nossa, o maluco se meteu na frente na hora do... Ae! Nossa, outro! Tem um cara aqui. Nossa! Já era. Tá bom, opa, pô! Nossa, matei o Goku de novo! Vou acertar uma flecha e aparece alguém na frente. Toma! Toma! Muito bom! Ah! Peguei! Yes! Peguei o maluco e matou o meu moleque aqui. Ae! Ae! Vou tentar ajudar o cara, quase matei ele. Rapaz, tá pegando fogo, bicho! Isso aqui que é um time campeão, ó. Pau! O maluco já veio girando a machadinha. Não! Miserável, cara! Ae! Toma! Só de sacanagem. Tomou, opa, porra! O maluco já veio. Vamos lá que os caras estão invadindo ali, ó. Ae! 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 Toma! Ae, ganhamos! Pode me matar agora. Agora pode me matar, fazer o que quiser. Uhuuu! Só estou esperando voltar aqui para o arqueiro. Melhor classe. Toma! Tome! Nossa! Olha o arqueiro aí. Nossa! Aí vem 15! Pô, aí é complicado, né? Isso aí, pô! O cara vai se jogar! Olha lá, olha lá! Muito bom! Muito bom, cara! Muito bom! A física desse jogo é muito GTA, cara! Pegou! Peguei o arqueiro! Peguei o headshot! Mano, esse jogo é muito bom, cara! Que lindo, cara! Do headshot muito bom! Ai, bici caveira! Filha da puta! Toma! Toma! Tuxa! Tuxa! Receba! Filha da mãe! Belo headshot! Belo headshot! Filha da mãe! Vem cá! Vem! Toma! O maluco vai seco me procurar de volta! Toma! Ah, não! O maluco já me viu! Toma! Nossa! Nossa! Headshot mortal! Não! 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 Caras, eu tenho tido muito longe! Muito bom! Muito bom! Está ali, ó! Sabia! Olha lá, olha lá! Caras! A cidade está perdida! Toma! Puxa! Deixa eu, cara! Pô! Defendem as banners das portas! Defendem as banners! Sim! Puxa! 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 Nossa... Cara, acho que a flecha ficou no mundo fogo aqui. Ae! Ganhamos! Caras, que concentração, né? O bagulho é doido O bagulho é da hora Esse aí foi o Chilvery 2 O jogo que tá acabando a beta aí E é isso aí, cara, gostei demais Combate da hora, dependendo da classe que você pega É uma proposta bem diferente Eu não joguei o primeiro, então pra mim é tudo novo Tamo junto